Oh, paixão, isso é paianinho dos teclados, vamos um bicicleta Paianinho dos teclados, o playboy do forró Tô sozinho outra vez, meu amor me abandonou Onde será que ela anda, voltes logo por favor Meu amor nunca pensei, que eu fosse te amar assim Essa paixão pegou de jeito, um sofrimento sem fim Meu coração bate forte, quando está perto de ti Meu amor me deu a chance, vamos ficar sempre juntinhos Grande amor da minha vida, minha razão de viver Vem correndo nos meus braços, não me deixe mais sofrer Grande amor da minha vida, vem curar minha paixão Vem tirar do sofrimento o meu pobre coração Grande amor da minha vida, minha razão de viver Vem correndo nos meus braços, não me deixe mais sofrer Grande amor da minha vida, vem curar minha paixão Vem tirar do sofrimento o meu pobre coração Tô sozinho outra vez, meu amor me abandonou Onde será que ela anda, voltes logo por favor Meu amor nunca pensei, que eu fosse te amar assim Essa paixão pegou de jeito, um sofrimento sem fim Meu coração bate forte, quando está perto de ti Meu amor me deu a chance, vamos ficar sempre juntinhos Grande amor da minha vida, minha razão de viver Grande amor da minha vida, minha razão de viver Vem correndo nos meus braços, não me deixe mais sofrer Grande amor da minha vida, vem curar minha paixão Vem tirar do sofrimento o meu pobre coração Grande amor da minha vida, minha razão de viver Vem correndo nos meus braços, não me deixe mais sofrer Grande amor da minha vida, vem curar minha paixão Vem tirar do sofrimento o meu pobre coração Grande amor da minha vida, minha razão de viver Vem correndo nos meus braços, não me deixe mais sofrer Grande amor da minha vida, vem curar minha paixão Vem tirar do sofrimento o meu pobre coração Música 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 Mariaminho dos templados, o bem vai do forró Música Vou chamar a mulherada pra dançar forró Tá todo mundo dançando a rocha no nó Convidar a galera pra curtir meu som A noite inteira vem curtir forró do amor O chifol do sulfoneiro e não para ir tocar Forró aqui na roça vai até o sol raiar O chifol do sulfoneiro e forró do interior O sol já raiou e o forró continua Forró gostoso, chamegado, bem manhoso e grudado na morena Forró peito sol E o sulfoneiro que o sulfoneiro é ligeiro Já pra ver o desmantelo, ele toca sem dó E a moçada doceado do chinelo Poeira subindo na maior animação E eu de dentro rebracava o zentamei Forró do miudinho, forró do jenê-nê Esta na roça assim é bom demais Lembro dos velhos tempos que não voltam mais Eu e papai, dois eras do ponteiro Tocava o tempo todo só pra ver o desfanteiro E a moçada suando a camisa Pensava o tempo todo e não voltava a garão E o dono do rosto jogava água no chão Pra apagar a poeira e não ficar chovendo o pó Vou chamar a mulherada pra dançar forró A todo mundo, o dançando a rocha do dó Convidar a galera pra curtir o meu som A noite inteira vem curtir forró do pó O chufalo, o safoneiro, que não pare de tocar Forró aqui na roça vai até o céu raiar O chufalo, o safoneiro, forró do interior O sol já raiou e o forró continua Ei tchau! Pistola para de forró legal! Chega pra cá, chega pra cá! Simba! Simba! Forró do chão, o chão é gato, tem manhoso E eu no lado, o namorinho tem no pé de sol E o safoneiro, o chufalo, ele é ligeiro Só pra ver o desfanteiro, ele toca sem dó E a moçada no chiado do chinelo Poeira subindo na maior animação E eu de dentro, vem pra cá você também Forró do miudinho, forró do cheieiêi Essa na roça assim é bom demais Lembro dos velhos tempos que não voltam mais Eu e papai, no dozeira, sou ponteiro Focava o tempo todo só pra ver o desfanteiro E a moçada, a sua na camisa Foçava o tempo todo e não voltava a garota E o dono do rocha jogava água no chão Pra apagar a poeira e não ficar chovendo o pó Vou chamar a mulher pra dançar Forró, pra todo mundo dançando a rocha do nó Convidar a galera pra curtir meu som A noite inteira vem curtir forró do pão O chufalo, o safoneiro, ele não para de tocar Forró, aqui na roça vai até o sol raiar O chufalo, o safoneiro, forró do interior O sol já raiou e o forró continuou Se dança, se dança, se dança Abração especial, meu grande irmão do rei João Gambiarra, valeu macho rei Se bota O chufalo, o safoneiro, o safoneiro, o safoneiro Ô, garçã Sola a guitarrinha pra chorar Isso é baianino, isso é balão vivo E não se mude saudade Quando você é só Você me fez mudar E onde sou outro homem Sabia que você existia E só agora eu se encontrei Ninguém assim nunca vem Eu vi a gente no seu abraço Me perdi no seu corpo Virei no seu sorriso Você me deixa louco E quando estou equivocado É de você que eu preciso E quando venho a sua boca Me sinto no paraíso Coração no acelerar Coração no acelerar Coração no acelerar Que não para de bater Tum, 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 tum Quando ouço o seu nome Eu te vejo Faz o meu corpo trem Tum, 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 tum Quando ouço o seu nome Eu te vejo Faz o meu corpo trem E você morre de saudade Quando você só Você me fez mudar E onde sou outro homem Sabia que você existia E só agora eu se encontrei Ninguém assim nunca vem Eu vi a gente no seu abraço Me perdi no seu corpo Virei no seu sorriso Você me deixa louco E quando estou equivocado É de você que eu preciso E quando venho a sua boca Me sinto no paraíso Coração no acelerar Coração no acelerar Tum, 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 tum Tum, 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 Coração, seu dedo, que não para de bater Tum, 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 tum Quando ouço o seu nome eu te vejo Faz o meu corpo tremendo Baianinho dos teclados, o Playboy do forró Para os corações apaixonados Viajando no teu corpo, perdido no teu olhar Esse sorriso de menina, você só me faz sonhar Quando estou perto de ti, sinto meu corpo tremendo É paixão demais no peito, não consigo segurar Cada vez que eu te vejo, meu coração falta parar É tão louco esse desejo, eu não consigo explicar Vem me fazer feliz Tu és a minha paixão, o amor que eu sempre quis Vem me fazer feliz Tu és a minha paixão, o amor que eu sempre quis Viajando no teu corpo, perdido no teu olhar Esse sorriso de menina, você só me faz sonhar Quando estou perto de ti, sinto meu corpo tremendo É paixão demais no peito, não consigo segurar Cada vez que eu te vejo, meu coração falta parar É tão louco esse desejo, eu não consigo explicar Vem me fazer feliz Tu és a minha paixão, o amor que eu sempre quis Vem me fazer feliz Tu és a minha paixão, o amor que eu sempre quis Vem me fazer feliz Tu és a minha paixão, o amor que eu sempre quis Vem me fazer feliz Tu és a minha paixão, o amor que eu sempre quis Vem me fazer feliz Tu és a minha paixão, o amor que eu sempre quis Vem me fazer feliz E a mulherada grita na escuta, só vai se for a pedra tomar um fusca Se você quer beber a gente busca, se for ligeira a cara Então escuta, e a mulherada grita na escuta Só vai se for a pedra tomar um fusca E o mundo sombra e semeu no chão, e a mulherada grita no bagadão E a mulherada dança no astra, e a bala geral E a música tocando e a gente dançando, e o bobão dançando e a gente se amando A iluminação da roupa, o bifinal, a bala geral Se você quer beber a gente busca, se for ligeira a cara Então escuta, e a mulherada grita na escuta Só vai se for a pedra tomar um fusca Se você quer beber a gente busca, se for ligeira a cara Então escuta, e a mulherada grita na escuta Só vai se for a pedra tomar um fusca E o telefone de contatos é 63-9213-2297-8441-6541 É só ligar! E o mundo sombra e semeu no chão, e a mulherada grita no bagadão E a mulherada dança no astra, e a bala geral E a música tocando e a gente dançando, e o bobão dançando e a gente se amando A iluminação da roupa, o bifinal A bala geral Se você quer beber a gente busca, se for ligeira a cara Então escuta, e a mulherada grita na escuta E a mulherada grita na escuta Só vai se for a pedra tomar um fusca Se você quer beber a gente busca, se for ligeira a cara Então escuta, e a mulherada grita na escuta Só vai se for a pedra tomar um fusca Se você quer beber a gente busca, se for ligeira a cara Então escuta, e a mulherada grita na escuta Só vai se for a pedra tomar um fusca Chega maninho Quebrando, quebrando, quebrando Desse reino, mato ré Que isso, novinha, que isso Pisadinha, véi Maninho dos tentados O Playboy do Forró Gatinha, gatinha Eu quero ver você falar na dança da motinha Gatinha, gatinha Eu quero ver você falar na dança da motinha Pra que tirar essa onda de menina paticinha? Escuta o som na moto, tá toda sonhadinha Uma saia bem curtinha, um quarto de copão Sentando na garota, chamando logo a atenção Pra que tirar essa onda de menina paticinha? Escuta o som na moto, tô toda sonhadinha Uma saia bem curtinha, um bato de guardão Sentada na garota, chamando logo a atenção Mas ela fica tão bonitinha Quando eu nasci a bundinha Ai, que coisa sonhadinha Prepara, prepara, sapeca menino Oh, 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 oh Olha ela aí, toda parceira Na pisadinha do negão, velho Chega pra cá, chega pra cá Vai Gatinha, gatinha Eu quero eu, eu sou palena, não sou da motinha Gatinha, gatinha Eu quero eu, eu sou palena, não sou da motinha Oh, 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 oh Pra que eu tirar essa onda de menina passinha? Escuta o som na moto, tô toda sonhadinha Não saia bem curtinha, não vai ter de corpão Sentada na garupa chamando logo a atenção Pra que eu tirar essa onda de menina passinha Escuta o som na moto, tô toda sonhadinha Não saia bem curtinha, não vai ter de corpão Sentada na garupa chamando logo a atenção Mas ela fica tão bonitinha Quando eu nasci a bundinha Ai que coisa sonhadinha Sentada na garupa, a dança da motinha Palianinho dos teclados O Playboy do pó Eita a nós Simbora A oração especial a meu grande amigo Tata De Porto Alegre, Tocantins Valeu macho velho Palianinho dos teclados O Playboy do pó Ela foi embora E não vai voltar Que que eu vou fazer Vou comemorar Vou cair na farra Pular de alegria Vou beber cachaça Vou pular e cantar Eu já fui pisado Por essa mulher Mas o que ela me fez Não desejo a ninguém Não vou mais sofrer Não vou mais chorar O Brasil tá cheio De mulher querendo amar Não vou mais sofrer Não vou mais chorar O Brasil tá cheio De mulher querendo amar Eu tô sorte e bem parceiro Tô que nem um passarinho Pulando de galho Pulando de galho E galho Dormindo de ninho Não vou mais sofrer Não vou mais sofrer Não vou mais chorar O Brasil tá cheio De mulher querendo amar Não vou mais sofrer Não vou mais chorar O Brasil tá cheio De mulher querendo amar E o telefone de contatos é 63-9213-2297-8441-6541 É só ligar Ela foi embora E não vai voltar O que que eu vou fazer Vou comemorar Vou cair na farra Pular de alegria Vou beber cachaça Vou pular e cantar Eu já fui pisado Por essa mulher Mas o que ela me fez Não desejo a ninguém Não vou mais sofrer Não vou mais chorar O Brasil tá cheio De mulher querendo amar Não vou mais sofrer Não vou mais chorar O Brasil tá cheio De mulher querendo amar Eu tô sorte e bem parceiro Tô que nem um passarinho Pulando de galho e galho Dormindo de ninho em ninho Eu tô sorte e bem parceiro Tô que nem um passarinho Pulando de galho e galho Dormindo de ninho em ninho Não vou mais sofrer Não vou mais chorar O Brasil tá cheio De mulher querendo amar Não vou mais sofrer Não vou mais chorar O Brasil tá cheio De mulher querendo amar Não vou mais sofrer Não vou mais chorar O Brasil tá cheio De mulher querendo amar Não vou mais sofrer Não vou mais chorar, o Brasil tá cheio e mulher querendo amar Eu disse, eu disse, sai do meio, sai do meio Pistola, bala de forró, legal Chega pra cá, chega pra cá Baianinho dos teclados, o Playboy do forró Olha o chate aí, se bora balançar Baianinho dos teclados, chegou para tocar Olha o chate aí, botando pra voer Baianinho dos teclados, faz o povo mexer Olha o chate aí, se bora balançar Baianinho dos teclados, chegou para tocar Olha o chate aí, botando pra voer Baianinho dos teclados, faz o povo mexer É nesse chate que o povo balança Baianinho dos teclados, aqui ninguém se cansa É nesse chate que eu boto pra voer Baianinho dos teclados, fazendo o povo mexer É nesse chate que o povo balança Baianinho dos teclados, aqui ninguém se cansa É nesse shot que eu boto pra voer, baianinho dos teclados fazendo o povo mexer Olha o shot aí, se bora balançar, baianinho dos teclados, chegou para tocar Olha o shot aí, botando pra voer, baianinho dos teclados, faz o povo mexer Olha o shot aí, se bora balançar, baianinho dos teclados, chegou para tocar Olha o shot aí, botando pra voer, baianinho dos teclados, faz o povo mexer Simbó Olha o chute aí, se bora balançar Baianinho dos teclados, chegou para tocar Olha o chute aí, botando pra voer Baianinho dos teclados, faz o vovó mexer Olha o chute aí, se bora balançar Baianinho dos teclados, chegou para tocar Olha o chute aí, botando pra voer Baianinho dos teclados, faz o vovó mexer É nesse chute que o povo balança Baianinho dos teclados, aqui ninguém se cansa É nesse chute que eu boto pra voer Baianinho dos teclados, fazendo o vovó mexer É nesse chute que o povo balança Baianinho dos teclados, aqui ninguém se cansa É nesse chute que eu boto pra voer Baianinho dos teclados fazendo o porro mexer Olha o chute aí, se bora balançar Baianinho dos teclados chegou para tocar Olha o chute aí, batando pra voer Baianinho dos teclados faz o porro mexer Olha o chute aí, se bora balançar Baianinho dos teclados chegou para tocar Olha o chute aí, batando pra voer Baianinho dos teclados fazendo o porro mexer Eu disse olha o chute aí, se bora balançar Baianinho dos teclados chegou para tocar Olha o chante aí, batando pra voer Baianinho dos teclados fazendo o corrom mexer Sai do meio, sai, sai, sai do meio Ei, macho rai, pisco a la pata de forró, negão Pega pra cá, maninho Se bom, se bom Baianinho dos teclados O play by the bar Eu namorado me explico, sem você não sou nada Te quero de volta, meu amor quer a dor Eu namorado me explico, eu sou só a metade A outra parte é você Viver sem você não sou nada Eu não consigo viver sem ganhar sua boca Sem sentir o seu corpo Que coisa louca Não consigo aquecer sem seu corpo Pão lá de uma, meu Vem de volta pra mim Vem que eu sou todo você E esse corpo vem do renova A cada manhã A cada dia que passa Eu te amo, eu te amo muito Eu te amo muito mais Quero ser sempre o seu namorado E pra sempre ficar do seu lado E nunca mais viver separado Te amo tanto amor Porque me desculpa Porque me desculpa Te amo tanto amor Então volte comigo Te amo tanto amor Eu sei do homem Se você gosta de forró Então tome 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 forró Eu namorado me explico, sem você não sou nada Se quero de volta Se quero de volta Eu amo o cara toda Eu namorado me explico, eu sou só a metade A outra parte é você Viver sem você não sou nada Eu não consigo viver sem ganhar sua boca Sem sentir o seu corpo Que coisa louca Não consigo aquecer sem seu corpo Pão lá de mão meu Vem de volta pra mim Vem que eu sou todo seu E esse fogo no vento renova A cada manhã A cada dia que passa Eu te amo muito mais É, eu sei ser o seu namorado E pra sempre ficar do seu lado E nunca mais viver separado Te amo tanto amor Porque tudo acabou Te amo tanto amor Porque me deixou Te amo tanto amor Então volte comigo Te amo tanto amor Eu sei do homem Te amo tanto amor Então volte comigo Então volte comigo Te amo tanto amor Eu sei do homem Música E aí, macho, vai! Pisco a lapada de forró, negão! Pega pra cá, maninho! Simbó, simbó! Paiaminho dos Tengados, o Playboy do Borro! Eu, namorado, me explico, sem você não sou nada Te quero de volta, meu amor quer acordar Eu, namorado, me explico, eu só sou a metade A outra parte é você, viver sem você nada Eu não consigo viver sem ganhar a sua boca Sem sentir o seu corpo, que coisa louca Não consigo arquecer seu topo, um ladinho ao meu Vem, me volta pra mim Vem, que eu sou todo o seu Que esse corpo, o vento, o renova a cada manhã A cada dia que passa Eu te amo muito, mas Quero ser sempre o seu namorado E pra sempre ficar do seu lado E nunca mais me separado Te amo, tanto amor Porque tudo acabou Te amo, tanto amor Porque me deixou Te amo, tanto amor Então, tanto amor Então, volte com mim Te amo, tanto amor Não sei do ouvir Se você gosta de forró Então, tome 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 forró Eu namorar, me esplico Sem você não sou nada Se quero de volta Eu não vou querer acordar Eu namorar, me esplico Eu só sou a metade A outra parte é você Viver sem você não Eu não consigo viver sem a sua boca Sem sentir o seu corpo Que coisa louca Não consigo aquecer seu corpo Um ladinho ao meu Vem, me volta pra mim Vem, que eu sou todo o seu Que esse fogo, o vento, o renova a cada manhã Aquela dia que passa Eu te amo é muito mais Quero ser sempre o seu namorado E pra sempre ficar do seu lado E nunca mais me separado Te amo, tanto amor Porque tudo acabou Te amo, tanto amor Porque me deixou Te amo, tanto amor Então volte pra mim Te amo, tanto amor Eu sei do fim Te amo, tanto amor Então volte pra mim Te amo, tanto amor Eu sei do fim Oh mãe, por que você me fez assim? Enfim do tesão Bonito e gostosão Oh mãe, eu não aguento mais essa perseguição Eita, que se estou e o arrocha aí, negão Se eu vou dormir tem mulher debaixo da cama Se eu vou pro banho tem mulher no teu chuveiro Elas estão invadindo até meu sonho Batendo palma no portão o dia inteiro Tinha mulher dentro da minha geladeira Já vi mulher no porta-mala do meu carro Tinha mulher na casinha do meu cachorro Tinha mulher escondida no meu armário Eu, eu tô ficando preocupado com essa situação A culpa é toda da minha mãe que me fez vivo Resão Resão, bonito e gostosão Oh mãe, por que você me fez assim? Resão, bonito e gostosão Oh mãe, eu não aguento mais essa perseguição Se eu vou dormir tem mulher debaixo da cama Se eu vou pro banho tem mulher no teu chuveiro Elas estão invadindo até meu sonho Batendo palma no portão o dia inteiro Tinha mulher dentro da minha geladeira Já vi mulher no porta-mala do meu carro Tinha mulher na casinha do meu cachorro Tinha mulher escondida no meu armário Eu, eu tô ficando preocupado com essa situação A culpa é toda da minha mãe que me fez vivo Resão, bonito e gostosão Oh mãe, por que você me fez assim? Resão, bonito e gostosão Oh mãe, eu não aguento mais essa perseguição Oh mãe, por que você me fez assim? Resão, bonito e gostosão Oh mãe, eu não aguento mais essa perseguição Isso é baianinho, custo é claro, meu rei É copia, copia, negão Mas copia direitinho Pra toda a nação regueira, mani Simba, simba Eu já sei que você vai embora Mas não vou deixar de ficar sem você Sozinho Sem ninguém Para te amar Se você parte, não te esqueço jamais Ei, bom amor Eu te amei Nunca vai pensar Que eu te esqueci, meu bem I love you Agora volte pra mim Segura a regueira Eu já sei que você vai embora Mas não vou deixar de ficar sem você Quando vou Quando vou Vai lembrar de mim Naqueles momentos felizes que passamos Com amor Com amor Eu te amei Nunca vai pensar Que eu te esqueci, meu bem I love you Agora volte pra mim Nunca vai pensar Que eu te esqueci, meu bem I love you Agora volte pra mim 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 Eu te amo Eu te aboço Eu te amo Eu te amo Eu te amo Tô tomando todas pra calmar a dor, me dando esquecer que me esqueceu Quem eu tanto amo hoje me deu um boro e naquela onda chorou foi eu Quem eu tanto amo hoje me deu um boro e naquela onda chorou foi eu Um abração especial para o meu grande amigo Tata da Costa Diz, Porto Alegre Tocantins, valeu macho vai Quando eu lembro dela pessoa em correr, ver tacar na pira de tanta saudade Quando eu lembro dela pessoa em correr, ver tacar na pira de tanta saudade Entrou no meu carro e aumentou o som e saiu do ano pela esta cidade Entrou no meu carro e aumentou o som e saiu do ano pela esta cidade Disseram que ela hoje está com o outro, falando pra ele que me esqueceu Disseram que ela hoje está com o outro, falando pra ele que me esqueceu Quando eu lembro dela eu vejo mais saindo, se eu morrer na pira é problema Disseram que ela hoje está com o outro, falando pra ele que me esqueceu Disseram que ela hoje está com o outro, falando pra ele que me esqueceu Eu preciso de você, grande amor da minha vida Estou à beira da loucura, sem você estou sem saída Eu preciso de você, grande amor da minha vida Estou à beira da loucura, sem você estou sem saída Eu te amo porque não tenho juízo, sem você não dá vontade de viver Te amo tanto que até esqueço de mim É tão difícil amanhecer sem você Eu te amo porque não tenho juízo, sem você não dá vontade de viver Te amo tanto que até esqueço de mim É tão difícil amanhecer sem você Eu preciso de você, grande amor da minha vida Estou à beira da loucura, sem você estou sem saída Eu preciso de você, grande amor da minha vida Estou à beira da loucura, sem você estou sem saída Eu te amo porque não tenho juízo, sem você não dá vontade de viver Te amo tanto que até esqueço de mim É tão difícil amanhecer sem você Eu te amo porque não tenho juízo, sem você não dá vontade de viver Te amo tanto que até esqueço de mim É tão difícil amanhecer sem você Vamos fazer umas apaixonadas desse jeito Só as olhinhas Me amei, minha senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais se perguntou De onde eu venho, nem pra onde eu vou De onde eu venho, não importa, já passou O que importa é saber aonde eu vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tenho só um como abrigo Traz um que é seu, vem morar comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso a gente aumenta depois Tem um violão que é pra as dores de lua Tem uma varanda que é minha e a sua Vem morar comigo Vem morar comigo Ou se veja senhorita Ou se veja senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo O que eu tenho é pequeno O que eu tenho é quase nada Mas tenho só um como abrigo Traz um que é seu, vem morar comigo Uma palhosa Uma palhosa No canto da céu Seria o nosso abrigo Traz um que é seu, vem morar comigo Vem morar comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso a gente aumenta depois Em um violão Em um violão que é pra as dores de lua Tem uma varanda que é minha e a sua Vem morar comigo Ou se veja senhorita Vem morar comigo Ou se veja senhorita Vem morar comigo Ou se veja senhorita Vem morar comigo Vamos pensar em nós dois E esquecer o passado Vamos viver nosso hoje Traga seu corpo cansado Eu quero ter seu calor Pra me aquecer nesse inverno Quero pensar que esse amor Pode até ser eterno Vamos tornar esse encontro Muito melhor que os antigos Vamos fazer nossa festa Vamos fazer nossa festa Para marcar nosso tempo Para marcar nosso tempo Quero um relógio parado Quero canções bem suave E um abajor E um abajor Vamos fazer nossa festa E um abajor E um abajor E um abajor E um abajor Que é um abajor E um abajor E um abajor E um abajor E a noite é nossa Quero paz, quero ternura, em nossas vidas, quero viver por toda a vida, pensando em ti. Hoje, minha noite está calma, sei que a minha alma esperava por ti. Ah, apareceste afinal, torturando este cheiro que te adora, volta, fica comigo, só mais uma noite, quero viver junto a ti. Volta, seu amor, fica comigo, não me despreze, e a noite é nossa, e o meu amor pertence a ti. Hoje eu quero paz, quero ternura, em nossas vidas, quero viver por toda a vida, pensando em ti. Hoje eu quero paz, quero ternura, em nossas vidas, quero viver por toda a vida, pensando em ti. Hoje eu quero paz, quero viver por toda a vida, pensando em ti.